Olá, pessoal! E a Virgínia mostrou que a Maria Alice hoje pela tarde não acordou nada bem, viu, pessoal? Parece que acordou com um pouquinho de mau humor, mas é normal, né? Qual é a criança que não acorda alguns dias ruinzinha, principalmente nos primeiros minutinhos até elas começarem a entender que elas acordaram e a Maria Alice acabou se machucando, viu, Titias? Mas não foi nada demais mesmo, foi só um cortezinho no dedinho dela, que, claro, que ela chorou bastante, mas eu fico muito feliz. E o quanto a Maria Alice está inteligente, está esperta, viu? Isso tudo depois que ela começou a ir para a escolinha, o quanto essa criança se desenvolveu. E eu sempre digo aqui para vocês que eu fico muito feliz vendo ela falando tudo, bastante inteligente, e lembrando para vocês que amanhã na escolinha dela e da Maria Flor vão fazer o especial Dia dos Pais. Parece que vai ter uma apresentação por lá e eu já estou torcendo bastante para que a Virgínia mostre alguns detalhes para a gente. Claro, eu vou trazer tudo aqui no canal. E uma seguidora lembrou que realmente a Virgínia mostrou a festa junina delas na escola, já que não mostrava o nome, nem o uniforme, então eu estou torcendo para que amanhã ela também mostre. Dormi hoje, hein, gata? Dormi, amor, mas você acredita que na hora que você acordou, eu acordei? Você que me acordou, eu acordei com você me cutucando. Aí a minha cabeça estava sendo lutina, eu fiquei acordada até nove e meia. Aí eu voltei a dormir, tinha lá para fazer. Certo, mas fazia tempo que eu não vi você dormir assim. E eu só acordei para fazer falar no quarto? Entrei. Porta aberta, porta fechada. Aí vai demorar de sair. Porta aberta, porta fechada, aí já acordei. O que é, Flou, Flou? Beijo? Não, não, assim, você não sabe. Não, não, não. Ah, tá, então vai. Não, não, não. Mas o que é então, menino? Eu não, eu não quero não. Ixi. Tadinho. Tadinho, Flou, Flou. Isso, vou dar uma bim-puda então, já acordei. O que é que você está fazendo aí? Baguncita. Não, então pode parar de fazer baguncita, então. Bagunça. Pode parar, então, senão você vai... E, pessoal, esse perfume é muito legal. Gostou a gente. Olha, Silvio, se você gostou, compra. Eu quero ver, eu estou comprando maçã. Comprar maçã? Sim. E o perfume? Não. Não? Não, mas aí você vai atrapalhar a mamãe, mãe. Ué, aí não, mãe. Tá doida? E olha essa taça, que linda. Achei bonita, viu? E diferente. Você quer dar a Tânia? Sim, a cor é feita. Ah, chique. Eu não sei. Estou com uma boca ruim. Vontade de gofar. Sem igual, tá? Pelo amor de Deus. Conta, papo, vou ver. Um. Dois. Três. Depois do três vem o? O quatro. O quatro. Fala. Cinco. Seis. Vem um, dois. Depois do seis vem o? Um. Sete. Vai, Explosinha. Aperta o pé. Ajuda. Ajuda. Vai, vai. Aperta o pé. Aí. Aperta o pé. Vai. Vai. Vamos, Flosinha. Aperta o pé. Vai. Não. Ah, vamos. Tem turu acordada, amor. Oi, minha princesa. Você dormiu bem? Amor. Do meu? Linda. Linda. Ó o pézinho. Cadê? Cadê o beijo? Onde que está aí? Da irmã. Qual é a da irmã? Nossa, sua irmã. Que som é esse? Oi. Oi. O que você estava chorando? Fala assim, eu não quero fazer nada, mamãe. Hoje eu senti que você acordou meio assim mesmo. Azeda. Hoje ela acordou meio azeda, eu senti. Falei hoje cedo, comentei, Marielinha. Você acordou muito bem hoje não. Ela meio virada. Se ela caiu, se ela machucou, se ela está doente, ela está chorando. Ela me olhou e virou as costas. Só gêmeos, gente. Vocês não conhecem, gêmeos? Olha aqui, gente. A tarózinha hoje, ela não acordou muito bem. Ela não está muito animada. Ela quer entrar onde agora? Onde você vai entrar 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 agora? Fala com a mamãe. Eu dou biquíni. Já a flor? Obrigada, Miquinha. Você vai colocar biquíni? Vamos lá colocar biquíni. O que você fez? Estou bom. Onde? Mamãe. É? A Maria chorou? A minha. Sim. Muito? Abriu. Mora não. Mora no mar não. Criou? Você vai mirar? O meu beijo de bebê é você terminar. Canta a baleia para a mamãe ver. Fló, Fló, como que é a música? Fló, Fló, vai cantar pro papai amanhã? Acho que nem ela sabe a boca. Descansar eu, não? Tá cantando baixinho, não sei se é. Já tá inventando que ela cantou outro língua. Fló, 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 Fló. É a briga. Calma, deixa eu... Não, não, não pega aí não. A briga, a briga, a briga, a briga. Aqui eu vou, aqui eu vou, aqui eu vou. Aqui eu vou, aqui eu vou. Você quer a bolinha? Não, você quer o dado, né? Não. Ela quer o dado. Toma aqui então, o dado. Um. Um, joga um aí pra titia. Tá, mas você tem que tirar a coisa boa, hein? Pelo amor. Um, dois, três e... Nossa senhora, seis. Isso aí, Fló, Fló. Sabe que isso não valeu, né? Valeu sim. Valeu. Valeu sim. Eu fiz uma promessa. Então vou poder cortar só janeiro. Aí eu tô usando boné, né? Porque ele tá naquela fase que tá começando a cobrir a orelha, que ele fica rebelde. Aí eu... Acabou. Eu fiz promessa pra... Pra não cortar o cabelo. Aí eu faço luzes... O trem dá errado, aí lascou, né? Acho que parecia um gambá. Esse... Um. Um. Obrigado.